Quanto à saúde, né? Poxa, se o governo não tirar tanto dinheiro do seu bolso com imposto, vai sobrar dinheiro. Então, se sobra dinheiro, você vai ter dinheiro para comprar o seu remédio, de fazer sua consulta. Isso eu estou falando particular, pessoal, e não em fila de SUS. Porque o sistema de saúde brasileiro está quebrado. Então, você vai ter o seu dinheiro para você comprar o remédio, para você pagar a sua consulta. É isso que eu penso. Isso acontece nos melhores países do mundo. O Brasil não é tão miserável assim. O Brasil é um país rico. E que tem uma condição de o povo, se não for tão explorado pelo governo, se tornar um povo mais próspero. Se tornar um povo mais decente. Se tornar um povo mais abastado em bens. Então, eu falei de segurança, saúde. Agora eu vou falar de educação. Bem, a educação é a mesma coisa. Se o governo não tira tanto imposto do seu bolso, se o governo não tira tanto de você, vai sobrar dinheiro para a educação. Agora, a educação tem um problema. O problema é que a ideologia que está dentro da educação é que atrapalha. Porque a educação, no molde que está aí, é para lhe emburrecer. É para lhe tornar uma pessoa de acordo com o pensamento deles. Eles tentam formar a sua cabeça de acordo com o que eles querem que você aprenda. Porque hoje, qualquer colégio, qualquer escola, tem que ser pelo MEC. Tem que ter o aval do MEC. E o MEC dificulta as coisas. Então, o que eu penso é de uma educação aos moldes de governo, aos moldes que um colégio seja do governo, mas que seja administrado por um profissional que não tenha nada a ver com o governo. É uma parceria público-privada. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que a gente pode aproveitar os colégios que nós temos, colocarmos os melhores educadores, colocarmos um diretor, quer dizer, faz solicitação daquele colégio para um diretor, para uma empresa, administrar aquele colégio. Então, eu acredito que a gente possa aproveitar os professores que já estão na rede, que já são formados, que são contratados, ou concursados. Então, uma parceria entre o governo e uma empresa. Não só uma empresa para todo o Brasil, mas várias empresas concorrendo para quem der o melhor rendimento continuar. Então, aquela empresa que der o melhor rendimento, que aquele aluno for mais, receber uma educação melhor, aquela empresa continua. E a empresa que não der resultado, sai. Então, eu acredito nisso. Se resolve o problema da educação. Mas, não o governo mandando em tudo. Nós temos que tirar o governo, para não estar manipulando tudo. Então, o Bolsonaro, ele é essa pessoa que está com essas propostas. A proposta do Bolsonaro é uma proposta para retirar o Estado, para diminuir o Estado, para tirar a influência do Estado sobre a vida do cidadão. Não tirar totalmente, mas diminuir. Então, povo brasileiro, o sistema que nós estamos é um sistema falido, corruído. Então, o pensamento do brasileiro é esse. Eu quero a educação, eu quero a saúde, eu quero a segurança, tudo do Estado. O Estado tem que prover isso aí para mim. Então, eu pago os impostos, muitos impostos, para mim ter essa segurança, essa educação, essa saúde. Mas, será que acontece mesmo isso? Será que está acontecendo mesmo? Você está recebendo a educação, a segurança e a saúde? Do nosso bolso sai, na média, 50% de imposto. Tudo que você ganha, se você ganha mil reais, você está dando para o governo 500 reais. Se você ganha 10 mil reais, você está dando para o governo 5 mil reais. 10 mil reais. Então, a segurança, a saúde, a educação, teria que ser a melhor, a melhor possível, a melhor do mundo. E não acontece. Por que que não acontece? Eu vou lhe explicar. Nós vivemos em um país socialista, onde a sociedade pensa que por o país ser socialista, tudo é socializado, tudo é para todo mundo. Então, nós somos detentores, nós somos donos de tudo que tem aqui no nosso país. Então, nós somos as pessoas favorecidas pelo sistema. Então, eu vou explicar para vocês como é que funciona esse sistema de você dar seu dinheiro para o governo e não receber o produto final, que é a saúde, que é a educação, que é a segurança, que é a infraestrutura, não receber de boa qualidade. O nosso país tem mais de 200 milhões de habitantes. é muito dinheiro saindo do bolso do brasileiro. Quando a gente vê o que a gente recebe de volta, a gente vê que está recebendo migalhas. Mas por que nós estamos recebendo migalhas? Porque a gente confia em pessoas. Nós confiamos em pessoas. Na Bíblia tem dizendo que maldito o homem que confia no outro homem. E é uma verdade. Olha, se você confia em político, você está começando errado. Sabe por quê? Porque o político é a pior raça que tem. Geralmente, quem vai para o meio político são as pessoas de má intenção. Agora, está havendo o quê? Está havendo incentivo, porque a gente já apanhou muito. então, existiu aqui sempre um movimento de esquerda. Depois dos militares, tudo que apareceu de político no Brasil foi de esquerda. Então, esses políticos de esquerda, eles prometem, 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 prometem. agora, em época de campanha, eles prometem que vão resolver tudo. Mas não é o que acontece. Na realidade, isso não acontece. Eles prometem, como Alckmin promete, promete resolver tudo, que o Estado vai resolver tudo. o Ciro Gomes promete até que vai resolver o seu problema de SPC. A Marina Silva promete mil coisas também, saúde, educação, tudo, tudo, promete tudo. O Meirelles promete tudo. O Boulos promete que vai resolver tudo também. Então, esses políticos de esquerda prometem tudo. Prometem, porque virou a mania. Em época de eleição se promete, mas depois que se ganha não se cumpre nada. Isso é, já é corriqueiro, isso já é bem da política. O brasileiro já viu que isso aí não funciona. O brasileiro sabe que isso não funciona, mas a ação dele, a ação do eleitor, a ação do brasileiro vai contra o que ele acredita. Então, ele sabe que o político mente, mas, ao mesmo tempo, ele vota naquele político. político. Agora, nós temos o que? Uma polarização. Estamos com a direita, que não existia, não existia a direita brasileira nesses últimos 30 anos, não existia, não existia o político de direita, só existia o político de esquerda. então, o brasileiro, ele está acostumado a ser enganado. O brasileiro eleitor, isso não são todos, mas, a maioria dos eleitores brasileiros, vem porque são enganados, em época de campanha, eles resolvem pedir dinheiro ao candidato. Ah, se ele me rouba, se ele mente para mim, pelo menos eu quero agora uma parte do que ele prometeu. Então, ele recebe o que? Uma micharia de dinheiro do político. Pois bem, depois, aquele político que comprou o seu voto, que lhe iludiu, vai trabalhar para resolver o que? O seu problema? Não, não vai resolver o seu problema. Ele vai resolver o problema dele. Ele se acha dono de você, porque ele deu a micharia. Então, você, brasileiro eleitor, você não vale porra nenhuma para esse político. Você não vale o que o gato enterra. Você não vale porra nenhuma. Então, existia a esquerda. A esquerda promete tudo. não cumpre nada. Agora, vem a direita. O Bolsonaro vem. Você vê, por acaso, ele prometendo tudo? Você vê o Bolsonaro prometendo resolver todos os problemas de segurança, de educação? então, a esquerda promete tudo, diz que vai resolver todos os problemas, quando na realidade não resolve, só piora. Aí, vem Bolsonaro, agora, que é o único da direita. Certo? Antes, não existia esse político de direita. Existia o de esquerda. então, vem Bolsonaro, a origem do Bolsonaro. 28 anos dentro do Congresso Nacional, 28 anos tentando mudar o país através do Congresso. Uma voz no meio de uma multidão. Uma voz que soava no meio da multidão e não era ouvido. porque só existia ele, só existia ele de direita. Então, Bolsonaro, ele não promete, você não vê ele prometendo, não prometendo resolver todos os problemas, você não vê. É um político diferente, mas você não está acostumado com um político diferente, você está acostumado com um político que lhe rouba, que mente para você. Bolsonaro, não. Bolsonaro, ele não mente, ele não vem querer resolver todos os problemas, ele não promete tudo, ele promete sim que você vai resolver o seu problema. Porque a partir do momento que o Estado deixar, lhe deixar livre para você resolver os seus problemas, você vai ter seu dinheiro para a educação, vai ter seu dinheiro para a saúde, vai ter seu dinheiro para a segurança. Então,